O desenvolvimento da atividade pecuária de bubalinos na área extrativista dos campos naturais do município de Santa Rita vem causando graves danos ambientais na região, comprometendo a fauna, flora, pescados e recursos hídricos. Os búfalos são vistos em grande quantidade, bastando em meio ao rebanho bovino. Os animais são fáceis de se adaptar a qualquer tipo de ambiente, por conta de algumas características naturais. Os moradores da comunidade Padre Josino são os mais afetados com essa atividade, onde reclamam dos impactos ambientais causados pelos búfalos. A maioria das famílias aqui da comunidade dependem do campo como fonte de subsistência. Os moradores observam com preocupação a presença dos búfalos, que vem destruindo ainda mais o ecossistema. A Constituição do Estado do Maranhão, de 1989, estabelecia os campos naturais inundáveis como reservas ecológicas. Preservando a necessidade de retirada dos búfalos dessas áreas. A Lei Estadual nº 5.047, de 1990, reforçou a determinação, fixando o prazo prorrogável de um ano para a mudança. Já o Decreto Estadual de 1991, criou a Área de Proteção Ambiental dos Campos, que disciplina diversas atividades. Em seu artigo 6º, proíbe a criação excessiva e abusiva de gado bubalino nos campos naturais.